Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita bem bacana pra vocês. Uma receita bem legal. Uma receita simples e muito gostosa. Eu vou ensinar como que se faz, olha, salada de couve-flor. Mas uma salada de couve-flor simples. E pra fazer nossa salada, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Limão, cebola, sal, cebolinha, salsinha, a couve-flor e aqui, olha, o azeite. Mas se você não tiver azeite, você pode usar o óleo também, tá bom? E quando você for comprar couve-flor, olha, você procure ver se ela tá bem assim, bem clarinha, bem blanquinha. Se ela tiver com essas manchinhas, começando essas manchinhas, significa que ela tá começando a ficar velha. Então, se tiver sem essas manchinhas, melhora, melhor pra você comprar, tá bom? E vale lembrar o seguinte, na descrição do vídeo eu vou largar a lista dos ingredientes pra que vocês saibam o que utilizar na hora de fazer, tá bom? Então, ó, vou preparar as coisas aqui. Enquanto isso, você já se inscreve no canal, já clica no sininho, já escolhe a opção todas pra receber minhas atualizações toda vez que eu postar. Já deixa esse like aí, porque senão a gente acaba esquecendo. E depois, no final, você vê se eu mereço um comentário e se você compartilha essa receita pra mim. Me dá essa chance e vocês vão ver. Que aí eu vou ter, cada dia, um motivo a mais pra fazer uma receita diferente pra vocês. Enquanto a gente prepara nossa couve-flor aqui, aqui ao lado, eu já coloquei uma panela com água pra ir esquentando. Essa panela é dessa cor mesmo, tá gente? Ela é feita de antimônio, então ela é escura. Quanto mais você passar bom brilho, mais passar pasta de brilho nela, o mais você passar alguma coisa pra ela dar brilho, mais escura ela vai ficar. Entendeu? Então, é assim mesmo. Então, ó, coloquei a água, coloquei uma colherzinha de sal e aqui nós vamos deixando a água esquentando. A hora que a água estiver bem quente, eu coloco a couve-flor pra cozinhar aqui. E vocês vão acompanhando no passo a passo, tá bom? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó, separei o buquezinho do tamanho que eu queria, ó. Tudo separadinho. Aqui ao lado, olha, a minha panela, enquanto eu separava ele ali, a minha panela ferveu. Então agora, olha, colocar tudo aqui dentro com ela fervendo, você acaba economizando tempo, economizando gás. E nós vamos deixar ele fervendo aqui por mais ou menos uns 3 a 4 minutos. A hora que ele estiver crocante, al dente, aí eu desligo. Porque aí eu não gosto daquela salada que fica desmanchando na boca, eu gosto dele um pouquinho mais crocante. Então, ó, vou tampar e daqui 3, 4 minutinhos eu volto a mostrar pra vocês. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó, passaram-se 3 minutos e eu já experimentei pra mim ver. E elas já estão todas cozidinhas. Então, aqui ao lado, eu deixei uma panela, ó, de água com gelo. Então, tirou dali, já põe aqui, ó. Pronto. Tirei tudo. Se faz isso aqui, pessoal, pelo seguinte. Pra que a sua couve-flor, ela permaneça na cor natural dela, corte o cozimento e ela fique assim crocantinha, tá? Então, ela vai ficar mais possível, mais parecida na cor natural dela e vai ficar bem crocantinha. Então, vamos deixar ela aqui perder a fervura, perder o calor dela e aí pra gente temperar a nossa salada. Agora, essa aguinha aqui, eu vou usar ela pra temperar um arroz. Não joga fora, porque ela tá enriquecida. Então, nós vamos usar pra temperar um arroz. Então, até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, aqui, ó, minha couve-flor já tá escorrida. Aqui ao lado, olha, eu tenho meu pirex. E nós vamos colocar, pra temperar ela, o suco de um limão, olha. Vou colocar o azeite de oliva. Caso você não tenha o azeite de oliva, você usa óleo de soja mesmo, não tem importância. Ó, uma colherzinha de café de sal e nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos misturar bem. E aí, agora, ó, nós vamos jogar por cima da nossa couve-flor. Olha aqui, ó, essa misturinha. Lembre-se que a nossa couve-flor já foi salgada. Então, ó, nós vamos pegar um pouquinho da cebola, ó. Vamos pôr aqui. Um pouquinho de cebolinha, olha. E aqui, ó, já tá pronta a nossa salada. E eu já volto pra finalizar esse prato com vocês. Então, até daqui a pouquinho. Então, pessoal, aqui está, olha, a nossa salada de couve-flor. Olha pra vocês verem que legal que ficou. Um prato alegre, uma salada bonita. Uma salada, olha, que você pode servir em qualquer época do ano. Tanto no inverno como no calor. Acompanha com uma carne, um churrasco, um peixe, um frango. Frango frito, frango assado, asinha de frango. Aonde que na hora que você servir, você vai fazer legal. Se não gostar de carne, for aqueles pessoas que são vegetarianos, veganos, ela apura. Essa salada, ó, olha aí pra vocês verem como que ela ficou bonita. Só a salada com arroz e um feijão é um prato legal também, entendeu? Gostou da receita? Dá um like pra gente. Se inscreve no canal, clica no sininho. Escolha a opção todas pra você receber minhas atualizações todas as vezes que eu postar. Não esqueça de deixar teu comentário. Porque o teu comentário pra mim é muito importante. E se possível, compartilha essa receita. Dá essa chance pra mim, tá bom? E me siga nas redes sociais. Instagram, simples saboroso. No Facebook, simples saboroso. Sempre tem alguma coisinha lá também. Espero que eu tenha sido bem simples, bem rápido, bem objetivo ensinar pra vocês mais essa receita. E que ela venha trazer momentos de alegria e felicidade na sua mesa. Simples saboroso. O canal que ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita.